Muito bem, meus amigos. Vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Dando continuidade aqui no nosso livro, nos bastidores da obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo na psicografia. Nós vamos para o último capítulo, Compromissos Redentores. Beleza, F, beleza, abraço. Bom trabalho para vocês aí. Então nós vimos no nosso capítulo anterior, o capítulo número 15, intitulado Enfermidade Salvadora, vimos ali a grande transformação do senhor Mateus, fortalecido, renovado, embora limitado ainda nas suas ações, mas renovado na relação com a família, mas trazendo ainda espiritualmente muitas imperfeições e fazendo com que isso trouxesse para ele dificuldades na relação com aqueles que eram seus companheiros espirituais. No cultivo, na atitude do vício que ele mantinha, o vício no jogo, nas relações, naquele ambiente onde ele frequentava. Então vimos aqui essa limitação e agora iniciando, de fato, esse processo de transformação. Porque nós lembramos que as mudanças na nossa natureza não acontecem miraculosamente. Elas acontecem com o processo de uma luta muito grande, principalmente uma luta interior, que precisa ser contornada das nossas tendências, das influências que nós causamos e das influências que nós recebemos. Basta a gente lembrar, por exemplo, bom dia embaixador, basta a gente lembrar como exemplo o próprio Paulo de Tarso. Quando nós voltamos lá, naquele período em que o Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos, ele então, às portas de Damasco, aquela capital da Síria, hoje capital da Síria, mas Damasco, então, quando ele entrava naquela cidade, na perseguição de cristãos, ele teve, então, aquela visão em que Jesus coloca, né, Saulo, por que me persegues? E aí, então, ele viveu aquela experiência de transformação, em que ele, ficando cego temporariamente, passou ali a ter uma nova percepção do papel que ele desempenhava, desempenhava, do contato que ele teve com Jesus naquela aparição, naquela experiência que ele vivenciou, e aí, então, ele passaria de Saulo de Tarso a Paulo de Tarso, e se tornaria um divulgador do cristianismo. Só que a mudança que ele vivenciou, que para nós, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos, assim, aquela passagem acontecendo de uma forma tão rápida, intimamente, nós não conseguimos compreender e entender exatamente aquilo que ele vivenciava no conflito que ele tinha agora, consciência culpada em que tantos cristãos foram presos, foram mortos, porque ele era um dos grandes perseguidores, um dos grandes líderes que buscava, que acusava, que condenava aquelas pessoas, da rejeição que ele sofria por aqueles, né, que eram romanos, por aqueles que eram os cristãos, que também não aceitavam no seu meio. Então, nós lemos de uma forma muito rápida como se a mudança dele, ele dormisse Saulo de Tarso e acordasse Paulo de Tarso. E, na verdade, a mudança dele era uma mudança que foi acontecendo gradualmente através de uma luta interior muito difícil, né, com emoções, com consciência, com influências espirituais, porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós não percebemos que Saulo de Tarso, que era aquele perseguidor, quando ele caminhava, por exemplo, ali com os cavalos, né, com aquela tropa, com os soldados e tudo mais, imaginemos a quantidade de espíritos ali que influenciavam também naquela mesma perseguição, instigando o ódio, instigando ali a dor, instigando a morte, né, daqueles que eram considerados seguidores de Jesus. Então, se Paulo de Tarso viveu aquela dificuldade toda, e nós podemos fazer isso por uma dedução natural, conhecendo a própria natureza humana, imaginemos aqui, então, o senhor Mateus, que também era um homem comum, um homem ali, um espírito, num processo de evolução ainda, trazendo tantas e tantas tendências inferiores, agora passando por essa mudança, vindo com essa enfermidade, que para ele agora ali era um instrumento que o limitava ao leito, na dependência da família, mas ao mesmo tempo também o impedia de dar seguimento, ao mesmo tempo em que ele começava a refletir. Então, nós temos ali várias e várias experiências que nós vamos vivenciando, né. Fabi colocou, né, e olha que ele tinha um espírito muito resoluto, e ainda assim houve uma luta intensa, inclusive, contra a culpa e remorsas que ele sentia em relação aos atos passados, né. Ele é um grandioso exemplo. Pois é, a gente vê assim a mudança, né, ah, o Saulo virou Paulo, que coisa bonita, ele virou um divulgador do cristianismo. A gente nem imagina o que ele vivenciou. De repente, de uma hora para outra, passar a ser perseguidor e de repente se transformar num perseguido. E se deparar com aqueles, né, cujas famílias, cujos amigos foram presos, foram mortos, porque ele teve parcela de responsabilidade, né, as influências espirituais que ele sofria, né, depois das perseguições, para que ele desistisse de se tornar esse divulgador. Então, assim, a gente analisa com muita simplicidade. E, na verdade, não é, não. Pois é, é porque a visão espiritual que nós temos do ser humano, ela é muito limitada. Então, a gente fica preso no texto, né, e eu me recordo que eu cheguei até fazer essa análise quando nós estudávamos lá no espiritismo.net o estudo, o EAD, né, o estudo aprofundado da doutrina espírita, em que o ESD, né, o estudo sistematizado, trazia as bases da doutrina espírita e o EAD trazia ali, né, as bases do cristianismo na visão espírita. E quando nós estudamos o EAD, nas cartas de Paulo Especial, né, eu cheguei a comentar sobre isso, que parece muito natural, tudo muito simplista. E nessa simplicidade, né, de estudar, de estudar os textos bíblicos, nós esquecemos a natureza humana. E é isso que o Espiritismo nos chama a atenção. Então, assim, foi bem bacana ver, compreender isso tudo. Depois que a gente tem essa compreensão, aí as coisas se tornam melhores ainda. E o NEP vai favorecer isso, não tenho dúvida, né, pra vocês que vão participar. Muito bem, vamos lá, pessoal. Então, aqui, nesse capítulo, então, teve essa mudança. Uma outra mudança foi também de Marta, né, a médium, a filha que, então, que imbandista passou a ser, tem o Esd e tem o EAD, né, e o Flávio fizemos os dois. Então, lá no espiritismo.net, né. Então, aqui nós temos, então, a Marta, que passou a se transformar numa médium, trabalhadora, dedicada, também enfrentando ali os seus diversos conflitos e relações com o plano espiritual. E depois, aqui também, nós vimos uma outra passagem em que foram visitar, né, aqui o irmão Petitinga, junto com o Filomeno de Miranda, foram até o Lazareto, visitar a Ana Maria, aquela nossa personagem, né, que vivia com a Hanseníase, que era ali o grande afeto de Monteufrastos, e ela, então, passaria a ter ali, né, o apoio, o amparo, o tratamento também ali fluídico e médico, fazendo com que a Hanseníase desaparecesse e ela recebesse alta, fosse pra casa, uma família que era espírita, a acolheu com muito amor. E ali a vida dela passaria, então, a se desenrolar. Mais uma vez, lembrando a Ana Maria, se casaria, né, se casou, nesse caso, mas se casaria com uma pessoa da sua relação, e os dois filhos seriam, então, o irmão Teufrasto e aquele bispo, que era ali o seu grande perseguidor. E aí a sua, aquela família, que aparentemente, aos olhos, né, aos nossos olhos, era ali uma família problemática, em que dois irmãos, na relação com a mãe, eram ali indivíduos bastante conflitantes, espiritualmente, traziam essas pendências do passado, que começaria, a partir daquele momento, a se equilibrar e a se elevar perante Jesus, né, que acompanhava, sem dúvida nenhuma, a trajetória desses espíritos. Então, esses três pontos foram destacados pra nós aqui, nesse capítulo anterior. Então, pra encerrar, aqui, então, compromissos sem a lepra, né, ela é uma doença, uma infecção bacteriana bastante, bastante problemática, né, mas hoje, felizmente, ela, ela, ela é tratável, né, e muitas campanhas são feitas pelo serviço público pra que, essa situação sempre traga de volta, né, a pessoa pra sua vida natural. Vamos lá, então. Compromissos Redentores. As atividades absorviam-nos e o tempo transcorria generoso, ensejando-nos o aproveitamento das suas lições, gemas que incorporávamos ao patrimônio morredor do espírito. Achei bacana quando ele coloca isso, né, as gemas que incorporávamos, ou seja, aquelas pedras preciosas, aquelas, 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 aquelas lições valiosas, né, na relação com aquela família, tanto fisicamente, mas também naquela, aquele grupo espiritual que acabam, né, que acabou, é também sendo tocado pelo esforço desses amigos. A família Soares organizara a singela recepção para a tarde de domingo, quando Adalberto, jubiloso com o aniversário de Mariana, assumira o compromisso do noivado pedindo a sua mão ao senhor Mateus. Era natural, portanto, que nos reuníssemos naquele lar, participando das justas alegrias que chegavam como resposta divina às dores terrenas. O genitor da família, após cinco meses de repouso e assistência médica no lar, recuperava-se maravilhosamente. Já se conseguia pôr de pé, auxiliado pelas filhas e apoiado a uma bengala, com perspectivas de refazimento próximo. O reequilíbrio orgânico, no entanto, era de pouca significação em se considerando as modificações reais operadas no seu íntimo. Então, mais uma vez aqui, a gente vê externamente que fisicamente a pessoa está melhorando, mas aqui também foi ressaltado os valores que ele começava a desenvolver, os valores íntimos, vendo ali o espírito se transformar. Se o seu passado era assinalado por descaso e desconsideração aos deveres, justo é se ele reconheça o esforço para demonstrar o arrependimento que o afligia. Ao arrependimento de novo, aí, gente. A gente lembra que o arrependimento chega quando a consciência desperta. Enquanto ela não despertar, o espírito segue errando, segue tropeçando, segue ferindo, sem que isso o abale. Mas quando a consciência desperta, ele vai se perguntar por que eu fiz isso? E aqui mostra exatamente isso. Então, se o seu passado era assinalado por descaso e desconsiderações aos deveres, justo é se ele reconheça o esforço para demonstrar o arrependimento que o afligia. Tornara-se meigo e tratava os familiares com o necessário afeto. Lamentava a perda de tempo e a idade já avançada que lhe não permitiria refazer os caminhos percorridos para a reabilitação. Aqui eu vou lembrar de Irmã Sidufo, quando ela dizia que a maior dor que o espírito sente é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E aqui a gente vê o Filomeno trazendo para nós exatamente isso. Ele percebe que o tempo que ele perdeu, a idade que foi avançando não permitindo refazer ou reconstruir aquilo que ele destruiu. E isso a consciência começa a pesar e o espírito então se sente cada vez mais afligido. Principalmente percebendo que chega o momento da morte que vai chegando. Porque para ele é a morte, não é a desencarnação. E aí ele vai pensar o que vai acontecer comigo depois porque eu não vou ter tempo de fazer. Mas a imortalidade sempre nos dá a oportunidade do recomeço. O Evangelho lhe penetrando o espírito rasgara visões esplendorosas de luz e vida. Emocionava-se quando em palestras íntimas se reportava as consolações que tão tardiamente conseguirá aceitar. Embora desconhecesse outros informes mais elucidativos dos dramas que abalaram os alicerços do seu lar encontraram na reencarnação respostas angústias e rebeldias íntimas que tanto atormentavam a vida inteira. dizia-se dominado durante quase todos os anos de vida por ódio surdo que semelhante a instrumento de percussão reboava interiormente despedaçando o inexorável. Aqui só para lembrarmos o senhor Mateus era aquele comerciante na Holanda no século 18 século 19 não me recordo século 19 que era ali aquele homem que vivia em função da riqueza usava esse dinheiro para se satisfazer era aquele marido tirano de Mariana que agora sua filha então ele usava ali o seu poder para fazer o que bem entendesse foi esse espírito imperfeito tão imperfeito como ele era no passado que se transformou agora nesse homem no presente que agora a gente começa a acompanhar a sua transformação todavia o tempo lhe ensejava a recomposição íntima melhor visão das coisas e dos acontecimentos sentindo-se impreparativos para a partida já não receava a desencarnação o conhecimento do espiritismo lhe matara o temor da morte então aqui vai começando a trazer aquele alívio aquele medo da morte começa agora a se transformar em esperança em confiança por sua vez Adalberto que procedia do interior de São Paulo e residia em casa de pensão sem o arrimo de uma fé segura e nobre deixava-se conduzir por uma vida de frivolidades comuns ao da sua idade passou também a se transformar interiormente fascinado imensamente pelo conhecimento da doutrina dos espíritos lembrando que lá no primeiro capítulo nós conhecemos Adalberto que era então namorada da jovem Mariana obsediada e ele também sofrendo a influência e o planejamento daquele espírito que era o obsessor de Mariana que também já foi recolhido já foi encaminhado planejava influenciar esse casal para que houvesse na relação íntima entre eles uma gravidez e esse espírito então que era ali fazia parte do triângulo entre Mariana e o pai no passado que esse espírito pudesse através dessa gravidez retornar à família como neto do senhor Mateus e assassiná-lo para colocar em prática seu plano de vingança e Adalberto então depois que houve a intervenção dos espíritos amigos para ajudar a Mariana e consequentemente ajudar a família Adalberto então ele foi sensibilizado também e acabou depois se aproximando da doutrina espírita se tornando ali um jovem agora de valor a Andréa colocou medo da morte não é o problema difícil pelo menos para mim é me afastar dos entes queridos desse mundo lindo o problema aqui no caso do senhor Mateus Andréa era a consciência culpada porque a gente vê assim que a grande angústia daqueles que desencarnam depois de uma vida tão equivocada é exatamente assim o que vai acontecer comigo depois que a morte me tomar agora para aqueles que trazem o espírito tranquilo a consciência tranquila realmente o distanciamento dos afetos é aquilo que mais nos incomoda basta a gente lembrar a própria mãe do Chico que era aquele espírito valoroso Maria João de Deus que nós conhecemos que eu a primeira fase da sua desencarnação foi de muita angústia exatamente pela separação dos filhos mas depois ela percebeu ali que ela estando no plano espiritual ela podia estar muito mais próxima dos filhos assim como esteve como nós conhecemos na história do próprio Chico Dudu colocou dar problema de saúde para os outros que vão me cuidar vamos com fé que tudo dá certo a gente alimenta muito medo e se esquece de termos a confiança vamos com calma que tudo dá certo então esse foi aqui o nosso amigo Adalberto o moço que já armazenara suficiente depósito de prazeres nas experiências da leviandade era ardente e apaixonado embora não fosse portador de cultura era esclarecido e possuidor de lúcido tirocínio intelectual passou a estudar a codificação kardeciana e depois os romances mediúnicos lhe tomaram os sentimentos a lógica da reencarnação e a programação dos destinos obedecendo a um roteiro adrede traçado com as naturais concessões ao livre-arbítrio de cada um era para ele especial tema de conversações aqui a gente vai lembrar que essa história se desenrolou ali no começo da década de 1930 e quando ele lia a codificação kardeciana e depois romances mediúnicos lembra que o Chico foi psicografar André Luiz lá em 1939 a história começou ali em 1939 então o Chico não tinha trazido ainda pelo menos André Luiz tinha trazido ali outros espíritos que nós já estudamos nas obras do Chico trazendo mensagens trazendo poemas e tudo mais então nós não sabemos quais são esses romances mas vamos lá então de qualquer forma eram ali romances que que ilustravam os ensinamentos trazidos por Kardec como nós hoje tão bem estudamos compreendendo as responsabilidades da vida apressou-se em abandonar os velhos hábitos e ante os infortúnios que se transformaram em bênçãos no lar do Soares aproximou-se da família desde a enfermidade de Mariana que aconteceu lá no começo e fez-se quase o filho do sexo masculino que faltava naquele domicílio lembrando que eram seis meninas e aí então veio esse jovem e se tornou ali agora o filho homem da família de tão querido que ele se tornou suas mãos suas mãos e braços vigorosos se tornaram inúmeras vezes no socorro eficiente ao velho doente e sua presteza e generosidade foram alavancas de salvação por ocasião dos diversos acontecimentos aqui fala também do derrame do seu Mateus da facada que ele levou então o jovem estava sempre ali bastante prestativo junto à família acreditando-se necessitado de construir o próprio lar resolveram consorciar-se com a Mariana a quem se encontrava fortemente vinculado pelo amor o décimo sétimo natalício da moça era ocasião oportuna para o compromisso oficial do noivado que deveria culminar com o matrimônio logo estivesse em condições de fazê-lo então ela com 17 anos já estava ali noivando naquela época era bastante comum as moças se comprometerem nessa fase assim a modesta e honrada família convidou os poucos amigos para o ato oficial que estava sendo a razão da alegria de todos desde os dias anteriores fomos Petitinga Moraes e nós encontrando a família Soares com alguns poucos convidados e mais Adalberto e seu genitor que viera para a ocasião após o pedido feito pelo seu ao pai de Mariana foram apresentadas as alianças representativas do compromisso e servido singelo e bem cuidado o lanche os sorrisos falavam das emoções daquele entardecer Marta e Mariana Dona Rosa e as demais filhas pareciam crianças gárulas esfuziantes o senhor Mateus bastante feliz tinha porém o semblante velado por discreta tristeza era por se recordar do passado e se sentir impossibilitado de reconstruir por nossa vez lembrava-me dos acontecimentos que aí tiveram palco e considerava a misericórdia de Deus nas suas sutilezas e sabedoria infinita que nos escapa e que não podemos de pronto compreender o milagre da dor produzira a benção da misericórdia da união de todos Adalberto que se encontrava muito emocionado traçando planos para o futuro considerou a sua posição de espírito e perguntou a Petitinga qual a solenidade religiosa que deveria haver por ocasião do seu consórcio com Mariana compreendia que não seria ilícito submeter-se a um ato sacramental da igreja romana tendo em visto o comportamento dos proficientes daquela fé que se situava muito distante dos ensinos e práticas do vero cristianismo não seria justo porém que houvesse no espiritismo uma cerimônia qualquer lavrada nas lições evangélicas para comemorar os grandes acontecimentos da vida inquiriu o interessado Petitinga prudente e lúcido sorriu e esclareceu aqui é bem interessante porque Adalberto queria saber se o espiritismo oferece um casamento uma cerimônia do casamento assim como acontece na igreja católica mas ele via que as bases filosóficas do catolicismo não eram afins com as bases da doutrina espírita então vamos ver o esclarecimento aqui que traz o irmão Petitinga tão conhecedor dos princípios espíritas a respeito do casamento Petitinga prudente e lúcido esclareceu foi por adotar as práticas do paganismo em crepúsculo que o cristianismo nascente sofreu as adulterações que redundaram na sua palautina extensão nas práticas externas e no culto luxuoso da atualidade que encontramos das lições vivas e puras do cristianismo onde e quando vimos Jesus praticando atos tutais muitos se referem a cena do batismo do Senhor por João como sendo aceitação tácita e concórdia de um culto não foi isso todavia o que aconteceu deixando-se identificar pelos sinais das profecias e pelos ditos antigos que caracterizavam o Messias o enviado ele se permitiu receber de João diante de todos aquele ato para que se soubesse ser ele o esperado fenômeno confirmado pelo que todos ouviram naquele momento em que se clamava uma voz esse é meu filho de Leto e em quem me agrado conforme anotaram os evangelistas que João acrescenta ele é o filho de Deus definindo-o como Messias nunca porém batizou em toda sua vida e ainda não o vemos em conivência com os que se nutrem da ignorância e se permitem o abuso da fé a benefício próprio que interessante essa colocação dele porque ele faz uma análise a respeito do batismo todos os devem ser batizados por exemplo dentro da igreja católica em algumas igrejas evangélicas se não todas mas passar por esse ritual de iniciação dentro daquela religião pelo batismo e a justificativa para as religiões cristãs era que Jesus também foi batizado e aqui o que o Mão Petitinga coloca analisando é que diante dos olhos daquelas pessoas aquele momento era importante pela anunciação que se fazia como Jesus sendo o Messias sendo ali o Salvador e aí então ele se permitiu ser batizado e não que ele se tornaria alguém especial a partir daquele momento e ele continua delicado e sóbrio fez breve silêncio no qual os seus olhos claros se iluminaram e logo prosseguiu o espiritismo é a doutrina de Jesus em espírito e verdade sem fórmulas nem ritos sem aparências nem representantes sem ministros é a religião do amor e da verdade na qual cada um é responsável pelos próprios atos respondendo por eles conforme o conhecimento que tenha da imortalidade dos deveres é a religião da filosofia a filosofia da ciência a ciência da religião conforme predicou Viana de Carvalho em nossa casa com justas razões não se firma em enunciados estranhos a boa nova e tudo quanto os espíritos informaram ao missionário Allan Kardec se encontra fundamentado nos evangelhos alguns adversários gratuitos dizem que os espíritos nada trouxeram de novo e me permito indagar repetindo o filósofo antigo que há de novo sob o sol novidade é também sinal de leviandade o que nos parece novo é a atualização do que acontecia e ignorávamos os espíritos sempre se comunicavam sempre se comunicaram e falaram dos renascimentos das leis de causa e efeito conhecidas desde remotíssimas civilizações sob a designação sânscrita de karma em todos os tempos encontramos os chamados mortos falando aos chamados vivos o que os sábios conseguiram nesses tempos foi constatar a legitimidade da existência pós-mortem e comprovarem a pré-existência do espírito antes do corpo com a consequente sobrevivência após a morte do corpo Allan Kardec o enviado para os tempos modernos teve o incomparável mérito de codificar os ensinos esparsos dando-lhes uma ordem filosófica extraindo o significado moral e eterno das leções contínuas dos imortais dotado de raras faculdades de inteligência e razão acolhitado por legião de benfeitores e por eles fortemente inspirado propõe questões do conhecimento indagou sobre assuntos não devidamente esclarecidos até então não há porém em toda codificação um só item que se não alicerce nos ensinos do Cristo ora confirmados universalmente pelos espíritos o próprio mestre na sua assertiva da promessa do consolador informou claro e conciso que o paracleto diria muito mais do que ele dissera e dando melhor ênfase aos ensinos concluiu não não há qualquer culto externo no espiritismo e se houvera teríamos a sua morte anunciada já para breve sendo doutrina dos espíritos revive o cristianismo repitamos em espírito e verdade e não poderíamos retornou interessado Adalberto formular uma oração de ação de graças em momentos que tais sim orar podemos fazê-lo porém na intimidade dos corações no silêncio do quarto uma oração pública requer sempre alguém mais bem adestrado de verbo fácil e inspirado assim iremos transferindo para o para outrem o que nos cabe fazer e como orar é banhar-se de luz e penetrar-se de paz pela decorrente comunhão com o alto devemos fazê-lo nós mesmos cada um em particular que os compromissos o façam está muito bem que os compromissados o façam está muito bem que os nubentes o realizem na intimidade da alcova é de necessidade que os aniversariantes o produzam no altar da alma é muito justo mas evitemos hoje que a nossa emoção e a nossa festividade sejam transformadas amanhã num culto exterior que tenhamos começado cada um de nós aqui presente deve estar em oração silenciosa de bons pensamentos em atitude de prece pela sobriedade dos atos mediante o respeito moral e fraternal que nos devemos todos uns aos outros o espiritismo é a religião que religa permitam-nos a redundância a criatura ao criador interiormente que tenhamos mais atitudes do que palavras a frase final enunciada com um toque de bom humor a todos nos fez sorrir terminando assim a maravilhosa aula que o noivo conseguira motivar então aqui bem interessante a Andréia coloca ali em cima coloca ali achei interessante porque já vi em algum lugar Jesus sendo mergulhado nas águas como estar sendo batizado isto está certo é uma figura sim essa passagem é exatamente o batismo de João o João Batista seu primo que fez ali o batismo no Rio Jordão por isso que tem toda aquela história que nós vemos inclusive muitas vezes vendendo águas do Rio Jordão porque lá Jesus foi batizado e esse batismo é considerado algo sagrado algo sacramental que na verdade ali era um simbolismo para aquele grupo mas não é uma figura o que é colocado ali é um fato conforme eles relatam lá nos evangelhos mas ele era ali um fato simbólico para aquelas pessoas mas que não havia primeiro que não havia ninguém com autoridade suficiente para fazer com que Jesus se tornasse melhor do que ele já era pela pureza pela grandeza que ele apresentava não seria o primo dele mergulhando ele num rio que o tornaria mais sagrado ou mais elevado do que ele já era mas para aquelas pessoas que estavam ali diante da anunciação porque foi nesse momento em que Jesus foi batizado que ele começou realmente a sua história diante daquelas pessoas foi quando realmente ali ele foi reconhecido no seu valor por aqueles que aguardavam porque até então nem todos ali eram cristãos porque Jesus não tinha iniciado ainda a sua grande missão então ali lendo esse trechinho da história nós veremos isso mas para aquelas pessoas para aquele momento isso era muito importante e o fato aqui o que foi colocado pelo irmão Petitinga nesse relato é porque a gente lembra né André é que eu vou complementar agora com essa análise assim como naquela época aquele mergulho naquelas águas aquele batismo tinha o seu simbolismo o que o irmão Petitinga traz para nós agora nessa passagem que depois vale a pena fazer a releitura dela com calma com análise é que ele diz para nós assim que tudo deve ser feito no íntimo de cada um né que os casais que os aniversariantes que aqueles que celebram o nascimento de um filho para aqueles que tem ali o seu momento de despedida de alguém que desencarna que tudo isso deve ser feito interiormente né na intimidade das pessoas na intimidade da família né por exemplo numa celebração de Natal né para aqueles que celebram né para fazer não que aquela festa seja um ritual mas que seja um momento de comunhão de almas de comunhão de pensamentos e isso que ele traz mostra para nós a grande dificuldade que nós hoje encarnados da época de Jesus para cá e para hoje não fez muita diferença porque nós continuamos ainda muito presos aos atos exteriores como isso é difícil para nós nós temos ali pais por exemplo que dizem assim olha eu sou espírita mas se eu não batizar meu filho é como se estivesse faltando alguma coisa na minha vida eu preciso fazer isso será que o espiritismo não pode dizer algumas palavras pegar ali um palestrante importante dele fazer ali um sinal dizer alguma coisa importante para dizer que meu filho foi abençoado pelo espiritismo os casais né olha eu sou espírita ah mas eu tenho que casar na igreja porque aquele ritual para mim é muito importante e isso mostra para nós na verdade algo que nos marca quando se estuda por exemplo antropologia quando nós voltamos no tempo e começamos a ver as primeiras práticas dos primeiros grupos sociais nós veremos que todos eles são marcados por rituais é ritual de nascimento é ritual de passagem da adolescência para a juventude como é o caso por exemplo de um baile de debutantes nós vemos por exemplo comunidades indígenas que fazem rituais bastante severos para mostrar que um adolescente se transformou num guerreiro se transformou num adulto dentro da tribo nós vemos outros grupos na África em grupos primitivos ainda em outras regiões do planeta em que o ritual é importante e quando nós vemos assim na sociedade estruturada como a nossa nós vemos quais são os símbolos que nós marcamos você celebra aniversário qual a diferença de você celebrar aniversário ou não celebrar aniversário o nascimento de alguém você faz aquela festa baile de debutantes formaturas casamentos bodas de prata bodas de ouro por que nós celebramos tudo isso porque isso faz parte da nossa natureza mas e se eu não celebrar significa que a minha vida vai ter algum problema não a vida segue mas psicologicamente nós estamos necessitando desses fatores externos para marcar as passagens que são importantes na nossa vida então isso é um fenômeno psicológico coletivo que todos nós enquanto seres humanos temos necessidade e nós vemos cada cultura tendo ali o seu tipo de expressão vocês se lembram muitas vezes também exatamente embaixador até a celebração é celebrada vocês se lembram que uma expressão que eu sempre comento com vocês celebrar o ano novo por exemplo comentei com vocês sobre a necessidade que nós temos de exteriorizar a nossa fé os nossos sentidos físicos visão adição olfato paladar e tato são as nossas referências aqui no mundo material nós precisamos que esses sentidos sejam estimulados para vermos a realidade de alguma coisa por isso então quando nós vemos uma celebração aquele sentimento nosso ele está se exteriorizando naquela celebração naquela festa naquela formatura naquele baile de debutantes nós estamos vendo as coisas acontecerem por isso nós temos uma dificuldade muito grande naquilo que o irmão Petitinga trouxe para nós em termos de aquela prece silenciosa aquela prece interior aquela autoiluminação usarmos isso diante dos estímulos que nós precisamos para os nossos sentidos materiais é muito difícil é um grande desafio por isso quando as pessoas falam assim ah eu me juntei com o meu namorado me juntei com a minha namorada você fala mas você não se casou? e assinar aquele documento no cartório não é apenas para nós ali fazer uma uma união legal entre duas pessoas assinar aquilo lá é um ritual que também nós dizemos você não se casou você só se juntou como se isso fosse menos valoroso do que duas pessoas se juntarem por se amarem é uma necessidade que o ser humano tem Angelina trouxe para nós aqui muito obrigado estava com saudade de vocês viu que vinham aqui através da Angelina colocou para nós aqui amigos e irmãos luz para todos nós não vos preocupeis como será a vossa morte procurei sim viver hoje como se não houvesse o amanhã o momento de preparação é o mais importante para todos vós será perdoar fazer o melhor que possais fazer com caridade amai como o mestre vos ensina sereis felizes no vosso mundo serei felizes no mundo que estou agora então aqui nosso amigo custódio saudoso amigo custódio ainda bem que trouxe para nós aqui a sua mensagem e falava exatamente sobre o que vocês conversavam um pouco mais acima a respeito do medo da morte então quer dizer a preocupação é viver muito bem e a vida que nós tivermos aqui será a vida que nós levaremos para o plano espiritual então vivamos bem e confiemos e entregamos a Deus que certamente nós seguiremos um caminho natural de acordo com aquilo que nós fizemos isso é muito importante muito obrigado pela presença e pelas gotas de luz aqui para todos nós Andréa lembrou ali em cima também mas temos séculos de rituais fixados em nossa alma e vai ser difícil nos desligarmos deles Andréa não são séculos não são milênios e milênios basta a gente lembrar por exemplo que séculos são 5, 6 encarnações nós somos espíritos que temos ali tantas e tantas encarnações que nós até perdemos a conta então são milhares desde as épocas mais primitivas quando os homens ali faziam as suas pinturas rupestres nas paredes num ritual de caça um ritual ali aos seus deuses que eram da natureza que eram religiões naturalistas porque elas iam na natureza os seus símbolos sagrados desde aquela época nós estamos sempre praticando e sempre aprendendo não, mas pode ser pode ser realista nós estamos ali com essas ideias impregnadas há milhares de anos e agora nós estamos sendo convidados convidados não estamos sendo obrigados empurrados a fazer aquilo que a nossa natureza ainda não é capaz mas estamos sendo convidados a repensarmos o modo como nós vivemos as experiências da nossa vida então bastante instrutiva essa parte aqui merece para nós que somos aqui estudantes e trabalhadores da doutrina estudarmos e refletirmos bastante sobre isso porque muitas vezes somos chamados a isso eu me recordo há bastante tempo aqui na nossa sala tinha um frequentador aqui um colega que estava sempre presente conosco que ele chegou a me convidar para fazer uma palestra uma palestra não fazer ali uma uma pequena exposição num casamento que eu não me recordo se era da família dele de um amigo alguma coisa assim que eu não ia ser numa igreja e muitos muitos são os expositores espíritas que são convidados naquele momento do sermão que os sacerdotes que os padres fazem ele vai lá e traz ali uma pequena contribuição pelo fato dele ser espírita então eu já fui convidado para fazer isso para a gente poder perceber que mesmo dentro de uma igreja nós fomos chamados a participar daquele ritual trazendo ali aquele perfume da doutrina espírita para aqueles que são seguidores dessa nossa doutrina e não tem nada de mais se eu tivesse oportunidade de ter ido eu iria com uma boa vontade não teria problema nenhum mas é para a gente poder perceber como é difícil para nós nos libertarmos desses cerimoniais dessas celebrações mas vamos lá vamos em frente aqui muito bacana essa passagem que ela daria com certeza uma palestra inteira aqui fácil fácil para falar sobre nós e a nossa relação com as passagens e experiências da nossa vida muito bem todos nos despedimos jubilosos e meditativos quanto as nossas responsabilidades espiríticas em relação a nós mesmos ao próximo e ao por vir os nossos atos fazem escola e a nossa escola pode transformar-se por incúria nossa no mal educandário naquela noite viemos a saber que o mentor Saturnino durante o repouso físico em desdobramento que nos reunidos que fomos reunidos na sede da União Espírita Baiana para o encontro provocado pelos instrutores ali nos encontramos Petitim Ganósio Médio Moraes e o Soares Dona Rosa Sr. Mateus Marta e Mariana Adalberto Ana Maria e os benfeitores espirituais alguns dos encarnados se apresentavam mais lúcidos outros menos acostumados às incursões no mundo espiritual para tal finalidade pareciam sonâmbulos em inquietação após a recepção de passes todos se mostravam tranquilos aqui também mais uma lição importante de como nós nos comportamos durante as nossas emancipações qual é o grau de lucidez que nós temos qual é o grau de interação que nós temos com os espíritos amigos pelo fato de nós estarmos ainda encarnados muito presos não apenas fluidicamente ao corpo físico magneticamente ao corpo físico mas presos consciencialmente às situações e atividades da nossa vida material então nós estamos lá no mundo espiritual mas para nós ali não passa de uma ilusão que ali toma conta da nossa mente enquanto que nós estamos muito ligados ao corpo físico inconscientes cansados concentrados em determinadas experiências do nosso dia a dia então por isso tem essas grandes diferenças a união foi presidida pelo irmão Glaucus um nobre mentor que comandara os socorros e estudos desde o anfiteatro incorporado aos labores de desobsessão da família Soares por determinação superior depois de formosa oração e de alocução muito elevada explicou as finalidades e objetivos do encontro terminava o seu prazo de estada entre nós para aquele mistério os serviços transcorriam com o êxito esperado fazia-se necessário porém definir roteiros para o futuro ultimavam-se os preparativos socorristas para os diversos desencarnados envolvidos nos dramas das personagens ali presentes então olha que interessante ultimavam-se os preparativos socorristas para os diversos desencarnados envolvidos nos dramas das personagens então falamos ali de todos os espíritos aquele que era obsessor de Mariana Teofrastos aquele bispo outros espíritos vinculados por exemplo a Marta que fazia ali as suas práticas espiritualistas e acabava ali atraindo aqueles espíritos de um grau um grau ainda baixo de vibrações ou de elevação enfim todos eles ali estariam direcionados alguns já haviam recebido conveniente tratamento e encontravam-se amparados em círculos fraternos do mundo espiritual onde conseguiam o auxílio e o esclarecimento de que se ressentiam havia no entanto algo mais a fazer terminada a explicação foram trazidos de outro recinto da casa o irmão Teofrastos e Guilherme por enfermeiros gentis que os acomodaram em assentos reservados para ambos lembrando que Guilherme era o obsessor de Mariana né pois é estamos aí né embaixador então nós tínhamos naquele triângulo que era Mariana era o senhor Mateus e Guilherme Mariana casada com o senhor Mateus no passado e ela então abandonando o lar por causa do desprezo por causa né que hoje nós chamamos de violência afetiva violência psicológica que ela sofria no lar ela acabou abandonando e se envolvendo com Guilherme naquela região da Holanda né então esses dois aí né e depois lembrando que Guilherme que era o obsessor recebia orientação exatamente de Teofrastos lá no anfiteatro então esses dois ali estavam presentes que eram dois espíritos já acolhidos aquele bispo que obsediava Ana Maria ele se encontrava ainda num grau bastante perturbado e portanto ainda devia estar em tratamento Adalberto ao lado de Mariana automaticamente lhe deu a mão como a evitar qualquer sofrimento desnecessário a noiva Ana Maria reconhecendo o antigo amor fez-se lívida o senhor Mateus ante a inesperada presença de Guilherme contanto não estivesse no uso de plena lucidez pareceu inquieto então já é uma questão de magnetismo né você pode não reconhecer a pessoa mas a presença dela te causa esse incômodo né que foi aqui nós vimos né o senhor Mateus encontrando Guilherme os dois que eram opositores daquele passado o irmão Glaucus retomou a palavra esclarecendo aqui estamos aqui estamos vários desafetos de a pouco amores do passado irmãos do futuro e de sempre no caminho da evolução ódios e paixões anseios e ternuras são etapas a vencer na rota do grande amor que um dia nos unirá a todos como irmãos verdadeiros não nos importem as sombras considerando a luz soberana que brilha sobre nós concitando-nos ao avanço esqueçamos as mágoas que são nuvens perturbadoras abraçamos o coração e a mente a esperança que é semente de vida germinando no solo dos nossos espíritos a benefício nosso o verdadeiro amor não se enclausura em determinadas expressões do sentimento que desenvolvem o egoísmo e a posse anestesiante antes se dilata em múltiplas manifestações encarregadas de ampliar os recursos entesourados da afeição jornadeando nas manifestações do sangue através da família em posições diversas filhos pais irmãos parentes ou fora dela na condição de amores que se abraçam em novas comunhões e efusões experimentando aprendendo valorizando oportunidades as circunstâncias e os locais são bancos e lições da grande escola da evolução todos nascemos e renascemos para sublimar até a libertação não nos aflijamos pois valorizemos o ensejo e aceitemos o impositivo evolutivo como diretriz abençoada para nós mesmos Jesus é a nossa porta atravessêmo-la seguindo-lhe as pegadas todos nos mantínhamos expectantes comovidos a vida ata e desata escrevendo nas páginas do livro de cada um de nós os próprios atos que nos esperam depois inapelavelmente convidando Mariana e Adalberto que se levantaram seguidos por Ambrose o assistente amoroso o irmão Glaucus apresentou Guilherme ao moço solicitando-lhe a receptividade fraterna pois que aquele deveria renascer no seu lar por necessidade imperiosa da sua evolução olha só então Guilherme que era o perseguidor aquele antigo amor de Mariana agora vem como filho dela neto de o senhor Mateus olha só e essa hora que é interessante de observar Brás é que foi a mesma coisa que aconteceu com Ana Maria quando eles então planejaram a reencarnação de acho que era Jean-Pierre o nome dele que era o bispo e também o Teofrastos quando ela teve que escolher ela falou assim olha o Teofrasto eu aceito o outro não e aí então através da conversação ela disse tá bom se é pra isso então eu aceito os dois e é realmente um momento muito difícil de a gente perceber por isso que é interessante a gente começar a olhar esses bastidores porque as famílias que nós vivemos hoje elas foram constituídas não por acaso ou seja não é por um acidente que alguém simplesmente surge numa família claro que existem aqueles compromissos mais estreitos do passado como também existem aquelas situações em que famílias se colocam à disposição ou são convidadas pra auxiliar determinado espírito na sua evolução mas assim a gente começa a perceber que cada nascimento aquele espírito que nasce traz ali digamos embaixo do braço o seu prontuário de compromissos vinculados muitas vezes aqueles grupos ou na maioria das vezes formando esses grupos familiares mais uma vez lembrando Joana de Ângeles espíritos comprometidos do passado que através da contingência da reencarnação se reencontram pros devidos ajustes é bem interessante quando a gente começa a olhar com mais profundidade e aí nesse caso nós vamos encontrar muitos amores se reencontrando e também muitos desafetos que vão iniciar um trabalho de regeneração e continuando então aqui aquele deveria renascer no solar por necessidade imperiosa de sua evolução e uma coisa Brás que você colocou também você colocou como um acordo nós vamos encontrar eu acredito que talvez poucas vezes mas é possível situações em que há uma imposição são aquelas reencarnações compulsórias em que espíritos são colocados juntos para determinada finalidade sem que eles sem que tenha consentimento entre eles por exemplo entre Ana Maria e vai ter Teofrastos e o vou chamar de Jean-Pierre mas eu não lembro exatamente o nome dele mas esse espírito esse bispo ela aceitou os dois a pergunta é será que os dois filhos esses dois espíritos que viriam como filhos se aceitariam se aceitaram como irmãos ou simplesmente disseram vocês vão porque vocês precisam essa é a questão que a gente vai começar então a fazer essa análise porque são detalhes que somente ali dentro daquele círculo e juntamente com os espíritos mentores é que nós vamos entender um pouco da história do contrário as coisas simplesmente vão acontecendo aos nossos olhos como se o acaso fosse ali o grande gestor da vida de cada um de nós e na verdade nós sabemos que o acaso como certa vez eu ouvi é aquilo que Deus faz mas ele não põe a assinatura aquele belo quadro que nós encontramos e aí naquele cantinho inferior onde um pintor põe ali a sua marca Deus não põe marca nenhuma a gente fala foi o acaso que pintou esse quadro foi o acaso que organizou aquela família e na verdade nós sabemos que tudo absolutamente tudo segue uma determinada programação por mais incompreensível que seja para nós André colocou acho que estou ficando psica toda vez que vejo um bebê fico analisando e vou lucubrando quem é porque veio nessa família o que será o que trará de aprendizado nunca sei nunca vou saber eu falei para vocês uma vez André que que eu andava caminhava ali pelo shopping e ali então parava numa praça de alimentação e ficava olhando as pessoas vendo ali um casal com seu filhinho dando aquela comidinha ali que foi comprada ali no McDonald's vendo ali o outro casal de namorados ali tomando um sorvete aquele outro casal ali com um pacote de compras eu ficava olhando e pensando exatamente isso as famílias se juntando olhando ali os espíritos juntos formando determinados grupos não por acaso e isso mostra para nós que a nossa visão não apenas numa situação como essa mas nós aprendemos a olhar espiritualmente para as coisas para um bebê assim como para alguém que está desencarnando assim como um crime que acontece assim como uma grande realização nós percebemos que tudo tem uma razão que vai além daquilo que nós estamos vendo materialmente isso mostra que nós estamos ali tirando ou melhor colocando óculos mais precisos que nos permitem ter essa visão mais aprofundada e isso é resultado exatamente do aprendizado quando nós pensamos por exemplo no nosso querido Chico quando ele trabalhava em Uberaba e via ali aqueles tantos e tantos casais e tantas pessoas que chegavam ele não olhava para a Dona Maria para o Senhor José ele olhava para aquele espírito encarnado para aquele espírito encarnado e os dois juntos vindo ali pedir ajuda para a encarnação para as dificuldades que eles enfrentavam e isso para nós não é nenhuma imperfeição pelo contrário é um aperfeiçoamento você acaba de transcender do mundo meramente material para esse mundo material iluminado pela visão espiritual olha que coisa bonita isso é muito legal Dudu colocou isso é normal aqui com a Camille que tem tudo a ver com o que o bisavô fazia em vida está igualzinho e eu penso também dessa forma que ela passa a ser encarnação do Bisa genopério olha só que legal mais uma vez aqui o nosso querido custódio trouxe cada um de vós tendes uma programação realizada antes da chegada à terra mas o pai amoroso enviou o seu filho amado Jesus para vos ensinar através do amor vencer o medo e enfrentar os desafios para se chegar à evolução mais uma vez aqui a gente vê que é assim vocês vão mas fiquem tranquilos está tudo está tudo sob controle é claro que nós vamos sentir o peso da responsabilidade e dos atos passados mas também seremos inspirados não apenas a superar esses obstáculos mas iniciar também nobres construções porque dá a impressão que a gente só veio aqui para resolver problemas a gente não veio para fazer nada de bom não sei resolver problemas não, não o aprendizado do passado nos estimula a fazer coisas novas e essas coisas novas são coisas que vão e são sementes diferentes a gente a gente colhe aquilo do passado que muitas vezes são frutos amargos mas ao mesmo tempo a gente joga sementes novas que trarão frutos doces lá na frente e aquele trabalho assim que olha já percebi que essa semente não é boa então agora eu vou jogar esse outro tipo de semente e aí as coisas vão se renovando naturalmente isso é sempre muito importante e Jesus ali é o nosso grande engenheiro agrônomo que vai sempre nos orientando no melhor plantio na preparação da terra e tudo mais o nosso melhor adubo e só para a gente finalizar pessoal temos aqui um trechinho deixa eu ver aqui então aqui foi feita essa programação visivelmente atormentado Guilherme baixou os olhos e trêmulo não conseguiu dominar as lágrimas abundantes Mariana avançou e os envolveu em abraço de pura ternura subitamente adornada de tênue e luz que se lhe originava do plexo solar com coloração opalina emodurou o antigo esposo suicida lembrando que Guilherme cometeu suicídio por causa de Mariana e falou igualmente como vida aproveitemos a lição meu amigo unamos nossas dores numa só dor e reorganizemos nosso passado num futuro promissor brilha-me hoje diferente luz no espírito conduz-me nova ética de vida animo-me outros propósitos no coração aquece-me a esperança ou um sol diverso se o nosso hoje for marcado por abundantes lágrimas o nosso futuro nos espera com sorrisos incapaz de ser-te esposa vigilante tentarei ser-te mãe cuidadosa ajuda-me com teu perdão e favorece-me com esta oportunidade aqui só lembrando ela foi casada deixa eu ver que foi casada com Guilherme isso foi casada com o senhor Matheus primeiro o nosso Adalberto conforme precinto não aparece em nosso destino como um estranho um aventureiro que nos roube as melhores ensanchas da vida é velho amigo que tem como nosso o seu destino entrelaçado desejavas nascer nas minhas carnes recordo-me como resultado da ilicitude para atormentar vingar e atormentar-te Jesus nos permite a realização do seu desejo não como gostarias mas como deve ser serás nosso filho num matrimônio honrado e voltarás aos braços de papai como um neto que o amará e dele receberá muito amor também ele mudou tu também mudaste todos nós mudamos agora tudo é diferente muito diferente Guilherme deixou se conduzir por aquela voz de eterna bondade e se rendeu ante a força do amor verdadeiro e aqui depois Ambrose foi tomar Dona Rosa e o senhor Mateus e os trouxe ao grupo em confabulação então nós paramos por aqui nesse trecho para continuarmos depois lembrando que nós vamos continuar amanhã esse capítulo para finalizá-lo então paramos nesse trecho agora depois de concluída esse encontro entre Guilherme o senhor Mateus e também aqui e também aqui a dona Mariana então todos eles se encontrando para essa finalidade aqui para essa organização então enquanto aqui nosso amigo Eduardo trazendo para nós aqui uma mensagem muito obrigado vamos a ela vamos lá né Angelina não se desculpe quando chega pode deixar passar a vontade aqui sem nenhum problema vamos lá então nosso amigo Eduardo aqui trazendo para nós essas orientações vamos lá queridos amigos muita paz que Jesus nosso mestre e modelo esteja entre nós iluminando nosso pensamento e acalmando nosso coração aqui estamos finalizando um estudo de vidas vidas que não começaram na primeira página dessa história assim como não começaram no primeiro dia quando ingressaram nessas experiências que acompanhamos somos tais quais nossos irmãos espíritos milenares protagonistas e por vezes antagonistas em diversas histórias com a responsabilidade de pouco a pouco reescrever nossas vidas como ações amorosas e mais lúcidas mais condizentes com filhos de Deus que somos filhos da luz filhos do amor supremo que deixou essa marca em nós compreendamos que erramos e os erros são até certo ponto naturais quando fruto da nossa ignorância e como ignorância há necessidade de aprendizado estejamos sempre prontos ao aprendizado então mas há erro que insistimos em produzir magoando e ferindo nossos irmãos maculando a harmonia das leis que regem todas as vidas e sobretudo nos colocando em desarmonia com essas leis e em posição de desamor com nossos irmãos revés a todo convite de aprendizado que os céus compadecidos de nós nos enviam nesse momento a dor interfere forçando-nos a reflexão e a mudança em favor de nós mesmos porque é impossível alcançarmos a felicidade quando estamos em caminhos contrários às diretrizes de amor e beleza paz e solidariedade que conduzem todas as forças do universo no caminho traçado pelo pai e cuja grandeza ainda sequer temos condições de mensurar aqui estamos então buscando aprender com os erros alheios e graças ao pai já estamos aprendendo que essas experiências bem poderiam ser as nossas ou nossas refletem as nossas por vezes em grau maior fiquemos então com a certeza de que essa comoção e a alegria dos espíritos mentores quando ao final vemos as personagens nos caminhos de redenção também acontece quando nos colocamos na mesma marcha buscando a nossa ascensão mediante esforços de compreensão e de assimilação das lições estudadas aqui estamos amigos todos nesse mesmo objetivo e contando com as benesses dos céus para nos auxiliar nesse caminho lembrando que não nos libertamos de séculos de erros em minutos ou em uma realização que façamos porque é mediante reiterados atos e às vezes reiteradas lágrimas que testemunham o nosso esforço de mudança que vamos tomando posse das virtudes resultantes dessas mudanças aqui eu destaco tomando posse das virtudes ou seja as virtudes que são definitivamente conquistadas e se tornam realmente nossas e não esboços de virtudes que simplesmente depois se desaparecem quando nós insistimos em continuar no erro queridos a vida nos convida ao aprendizado diário e não espera de nós uma perfeição que não é possível de um dia para outro preciso vos é renascer de novo disse Jesus e renascer uma vez mais renascer nos batismos que a vida nos propõe em experiências que nos convidam a repensar nossas ações ou ainda aquelas que nos propõem demonstrar as virtudes de já esperarmos ter renascer mergulhando-nos nas águas da nossa inconsciência onde tantas experiências já estão gravadas e que a divina pedagogia arquiva quais lições que vão desenvolvendo em nós aquela luz e aquele amor cuja semente herdamos do pai então caminhemos sigamos confiantes que os caminhos que trilhamos não são estradas perdidas em uma floresta perigosa mas um caminho envolvido no amor de um pai que sabe quem somos e onde vamos chegar não temam confiem quanto medo temos dos erros e da dor esquecidos que sempre sempre em todo momento temos a possibilidade de escolher aprender e não precisamos aprender sozinhos mas juntos uns dos outros e principalmente junto com nosso meigo Jesus que segue conosco sempre e quanta felicidade há nesse aprendizado sim amigos permitam-se essa felicidade que podemos sentir quando nos dispomos a aprender agradecidos pela paciência e pela amizade que tão generosamente nos ofertam permitindo-nos caminhar nesse aprendizado junto com vocês deixamos nosso abraço muito fraterno Eduardo então nosso querido amigo aqui que já foi incorporado assim como nossa querida Ana nossa querida Celina nosso querido Custódio nossa querida Cecília com todos os seus com seus assessores aqui no nosso trabalho e aqueles amigos que nos acompanham também formam essa grande corrente de alegria com todos nós aqui percebendo que nesse estudo são tão simples que nós fazemos nós podemos contar com pessoas tão amorosas que trazem pra nós tantos aprendizados isso pra nós assim é de aquecer e muito os nossos corações muito obrigado mesmo pela companhia e pela presença sempre meus amigos ficamos por aqui então mais uma vez aqui lembrando que nós estamos aqui nas páginas finais aqui do nosso livro faltando aqui apenas um trecho então amanhã a gente conclui o nosso trabalho pra não deixarmos pendências e na segunda-feira nós iniciamos então um novo estudo que é o estudo do nosso livro Nas Fronteiras da Loucura mais um best-seller de Manuel Filomeno de Miranda trazendo pra nós um pouco desse universo das obsessões dos transtornos psíquicos que nós vivemos daqueles que nós criamos ou daqueles que nos são provocados pelos desequilíbrios que nós geramos então fica pra nós aqui então esses